Amanhã, sábado, dia 11 de junho, o Fundo Social de Solidariedade realiza um drive-thru especial lá na FEMA por conta da campanha do agasalho. Essa campanha está a todo vapor, tem pontos de coleta desses agasalhos espalhados pela cidade, mais de 70 pontos, e além disso o Fundo Social realiza esses drives para também estar alcançando o público para essa doação. Hoje eu estou aqui ao lado da Ana Karina, ela que é assistente social aqui do Fundo Social de Solidariedade, vai falar para a gente como que vai ser esse drive-thru na FEMA amanhã e a partir de que horas. Muito bom dia, Ana Karina. Bom dia, Matheus, bom dia, Jerônimo, todos que nos acompanham. Nós agradecemos a possibilidade de estar divulgando o último drive-thru que o Fundo Social de Solidariedade estará realizando em decorrência da campanha do agasalho. Esse já é o quarto que nós estamos fazendo. E muito felizes em poder estar em parceria com a FEMA, que estará realizando o FEMA Cidadania, que é uma ação que abre as portas da universidade para receber a população, toda a comunidade. E uma grande articulação através da Semana Com, que envolve os cursos de publicidade e propaganda, que estarão lá fazendo um grande desafio e uma gincana para arrecadarem roupas, isso tem uma pontuação para eles e também vem cooperação ao Fundo Social. A CIS Consultoria está patrocinando esse desafio, então eles têm uma premiação, isso acaba incentivando ainda mais o ato solidário. E todos os anos o Fundo Social acaba encerrando a sua trajetória de drives através de um drive lá na FEMA. Nós estaremos então com a entrada ali pela Getúlio Vargas, das 9 às 15 horas. E nós contamos com a participação de toda a população que ainda não teve a oportunidade de doar, especialmente as pessoas daquela região, para que possam levar as suas doações. Nós estamos muito felizes. Dona Luciana, que é a pessoa que dirige o Fundo Social, nossa presidente, nós fizemos um balanço ontem, desde abril nós estamos desenvolvendo a campanha do agasalho, conseguimos nos antecipar ao frio, já fizemos atendimento de muitas famílias. Nós queremos agradecer aos mais de 76 parceiros que pediram uma caixa de arrecadação fixa da campanha do agasalho e a todas as entidades, as ONGs, associações de bairro, voluntários e pessoas para quem a gente também encaminhou as roupas, todas as doações, para que nós pudéssemos chegar à população com uma maior eficiência e cumprir o nosso papel através da campanha do agasalho, que é tão tradicional. Esse ano nós tivemos aí, no mês de maio, de maneira antecipada, o frio, que veio mais intenso e agora com promessas de vir um tempo mais frio, né, Matheus? Que tipo de doação, então, pode ser entregue lá no Drive-Thru? Nós aceitamos todas as doações, mas enfatizamos as roupas de frio, que são os agasalhos, cobertores, e nós estamos fazendo um apelo e tivemos uma resposta positiva a respeito das roupas infantis, porque as roupas infantis, elas vêm sempre em menor quantidade, alguém que tem um filho sempre conhece alguém que precisa, mas nós estamos fazendo esse apelo porque nós tivemos o pedido de muitas escolas, muitas famílias, né, com as crianças aí desprotegidas, precisando de roupas, então a gente enfatiza esse pedido, mas de maneira geral, até as roupas de verão, elas são bem-vindas, e a gente faz a triagem de tudo isso, nós também queremos agradecer demais a população que tem doado peças em excelente estado, né, a gente costuma dizer que o momento da campanha do agasalho não é um momento de descarte, e sim um ato de amor, de solidariedade. As pessoas têm feito doações de roupas muito boas, e a gente tem conseguido repassar isso para a população de maneira geral. Também enfatizar e agradecer as empresas que fazem toda uma mobilização para poder doar cobertores para o fundo social, porque a gente tem uma procura muito grande, então isso vem através normalmente da Sabesp, da Energisa, onde nós tivemos uma doação da Solos, a gente agradece demais. Então nós queremos reiterar esse convite para a nossa população, para estar na Fama Cidadania, prestigiando o evento, podendo realizar a sua cooperação com as doações da campanha do agasalho, e o fundo social se sente muito feliz, toda a nossa equipe, agradecidos, e em 30 de junho nós finalizamos o período oficial, então é o momento de doar. A partir de que horas então amanhã que começa o drive? Drive-thru na Fema, das 9 às 15 horas. Drive-thru na Fema, das 9 às 15 horas.